Seguinte, eu tô comendo carbo aqui, eu vi que tu tinha postado um estudo De uma revisão falando de comer carbo de noite Minha pergunta é Que daí melhoraria a qualidade de sono, né? Minha pergunta é O teu contato com as pessoas, elas ainda Têm medo de comer carboidrato de noite? Muito, cara, muito E essa fisiologia de boteco Vende, né? As pessoas deveriam ter medo, cara, de não fazer Cardio Cara, eu não fiz meu cardio hoje, meu Deus, eu preciso fazer Eu tenho medo de não fazer As pessoas deveriam ter medo de deixar de fazer o cardio Deixar de treinar Esse era o medo que as pessoas deveriam ter, né? É, porque essas discussões de dieta são muito... Mas em relação a essa específica, assim Nossa, a galera acha que é um crime Porque olha a lógica de bosta, né? Ah, você vai comer esse carbo e você vai dormir Então você não vai gastar ele Então você vai engordar O maior pensamento idiota Porque assim, o carbo tá dentro do músculo Pra você usar ele como glicogênio Leva seis horas Então... O Muzi foi lá pra minha casa, né? Uns anos atrás, assim E... E foi muito engraçado, cara Porque ele viu eu comendo minha última refeição E a minha última refeição Era igual a primeira Eu começava o dia E terminava o dia igual eu começava Eu fazia a mesma refeição Um omelete com um baguete Aquelas baguetezinhas redondinhas Com geléia, assim Sei lá, era... Eu não lembro Com um mingau de aveia também Aí era isso Ovo, pão e mingau de aveia Era a última refeição do dia E a primeira do dia Ele olhou assim, cara Ficou olhando Aí eu assim O que que foi, cara? Tu tá achando estranho? Ele assim Não, cara Tu acabou de me dar uma ideia genial Eu treino muito cedo E eu tomo uma xícara de café Aquele lance do Muzi, né? Tomo uma xícara de café Com uma dose de whey E desce pra treinar às seis da manhã Ele assim Eu vou começar a tomar café da manhã Antes de dormir E aí ele olhando assim Ficou refletindo Aí ele tomava Cara, ele melhorou muito o treino dele, cara Mas eu fazia isso Uma época que eu tava no Canadá E eu tinha que... Pô, no laboratório Tinha dezesseis chinês Eu e mais uma brasileira Um canadense Só tinha chinês E os chinês era tipo Eles não fazem mais nada da vida Então Eu ficava da sete a sete E era pouco, sabe? Já pegasse um voo com a galera da China, velho Eles vão arrotando e peidando Não, cara Eles chupam tangerina, bergamota O voo inteiro, cara Quando chega lá em cima Eles começam a abrir umas sacolas de bergamota, cara E eles vão dez horas descascando bergamota, cara O avião, cara É um cheiro de laranja, cara E aí misturado com o peido É aquela maravilha Eu acho que a fama deles não é muito boa no meio Mas esse lance de peidar deles é real, assim Eles não se incomodam com a outra pessoa Eu acho que também tem um... Ah, então eu nasci no país errado, cara Eles têm um bilhão de gente vivendo junto, né? Se for se importar com a opinião dos outros também Não faz nada Então o cara tá ali do teu lado Ele solta um peidão A rota E ele nem olha, tipo Pra dizer desculpa E daí... Bom, aí eu tinha que chegar às sete lá Ele fazia isso pra ti? Fazia isso perto de ti? Ou tá isso falando em uma situação específica? Não, não Eles... O peido e a rota, um normal Não tão nem aí Aí o Cami chamou a atenção dele Pô, cara Na minha frente dele Eu falei, ô Cami, não sabia que era a tua vez Piadinha Mas daí o... Daí assim, eu queria chegar cedo Porque senão eles já começaram Ah, brasileiro é vagabundo, sabe? E aí eu tinha que... Eu não ia acordar mais cedo pra comer Então antes de dormir Eu comia meio pão de forma com 12 ovos Eu ia dormir explodindo assim Só se amanhã esse chinês safado vai ver O peitado na cara dele O peitado na cara dele Abertura